Você funcionou no seu trabalho aqui em 2019, depois de tão tempo, três anos depois, e nos seus outros trabalhos. E o que você faria diferente hoje, assumindo o Fluminense? Boa sorte e que seja a melhor temporada da sua vida. Muito obrigado, André, pela pergunta. Também espero que seja. Às vezes eu digo o que eu vou dizer para você. Às vezes tem perguntas que são simples de fazer e difíceis de serem respondidas. Eu vou fazer tudo o que eu puder agora. Eu acho que hoje eu consigo fazer muito mais. Acho que o Fluminense também hoje me entrega muito mais que naquela época, que a gente era um Fluminense muito diferente de hoje. Fluminense. Um time em ascensão. Com seu comandante Fernando Diniz. O Fluminense conseguiu atingir um patamar onde ele pode brigar por títulos no Campeonato Brasileiro. E não só em estaduais. Mas sim, o Fluminense hoje tem um time que pode ser considerado um dos maiores da América do Sul. Também queremos dirigir a Seleção Brasileira com Diniz. Vai depender muito de vocês. E com o apoio de todos, se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha, vamos com o Fluminense. Vamos lá, rapaziada. Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um Modo Carreira. Brothers, estamos fazendo diversos experimentos. Começando carreiras e jogando diversos modos de jogos, né, rapaziada. E se você é novo, se inscreve no canal. Estou querendo fazer com o Fluminense. É isso aí, é o time mais votado que eu coloquei na comunidade, tá, pessoal? Coloquei diversos times lá e o Flusão da Massa. O Dinizismo é possível, certo, pessoal? E, cara, se der bom, acredito que vai dar bom. Eu quero dirigir a Seleção com o Diniz, tá, pessoal? Fluminense é um clube do RJ, papai. O clube conquistou o Campeonato Nacional quatro vezes e também deu o título da Copa do País. 16 milhas, papai. Não mexi em nada. Let's wear everybody, meu truta. Nós jogamos no Maraca. Dá aquele jeitão. É, a rede é caída, né, parça, no Maraca, né? Pô, mano, eu tava usando o Modo de Rede, mas não tá mais funcionando na atualização. Vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos lá. Beleza, arquibancada... É, arquibancada é neutra, né? A gente no Maracanã... Aqui, meus brothers, vamos jogar no Ultimate, certo, pessoal? Aqui a gente vai ter que trabalhar com dólares ainda, tá? Aqui eu vou jogar de... Vou jogar cinco minutos, beleza? Até aí, ok. Libertadores Sul-Americano. Fluminense, lembrando, pessoal, o Fluminense está na Libertadores de América. É isso, parça. Será que o Dinizismo será feito com sucesso? Pessoal, o que eu peço pra vocês? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Como assim você ainda não se inscreveu no canal? Bom, meus brothers, vamos agora, antes de começar tudo, vamos aos objetivos que a gente tem aqui no Fluminense. Vamos dar uma olhada, tá, pessoal? Nível de confiança 82, tá? Conquiste três vitórias e partidas da Copa, chegar à final do Campeonato Carioca, e na mesma temporada, contrate dois jogadores. Contrate pelo menos três jogadores com idade menor de 20 anos. Aí é com vocês, rapaziada. Coloquem nos comentários. Substitua três jogadores do time, conquiste três vitórias em partidas de Copa. Chegar à final é uma expectativa baixa da Libertadores. Chegar à final do Carioca, semifinal da Copa do Brasil, e lutar pelo título é expectativa alta, e finanças um lucro de 51 milhões. É isso aí, pessoal. Está aí os objetivos do Fluminense com o Diniz. Nos comentários a gente vai jogar do jeito que o Diniz joga. Não vou dar chutão, eu vou sair jogando. Não quero saber, rapaziada. Lógico, no extremo do extremo, a gente está numa decisão. Pô, está ganhando, vou chutar a bola, furar a bola. Mas a ideia é sair jogando, certo, pessoal? Essa é a ideia principal. Rapaziada, sendo bem sincero, eu já tenho um jogador em mente, acredito que vocês iam colocar nos comentários, né? É o Thiago Silva, não sei se dá para trazer ele, pessoal. Entendeu? Ele já disse que é Fluminense roxo, tá ligado? Não sei se vai trazer até por causa da idade dele. Bom, dá para trazer, vamos ver. Eu já queria deixar ele aqui à disposição 12 milha, né? Certo, pessoal? Vamos na central de transferências. O valor que eles estão pedindo é 17 milhões. Caramba, é o valor todo. Bom, deixa eu só... Ainda dá para negociar. Bom, dá para ele jogar mais duas temporadas, uma ou duas temporadas aqui, né? Se eu fazer um contrato de dois anos com ele, ele vai ter que jogar a temporada, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar acertar... Vamos tentar acertar um acordo com o Thiago Silva, pessoal. Beleza? Temos 18 milhões. Cara, ele tem 38 anos. É que é aquela coisa, mano. Cara, se ele viesse aqui, ele ia ser o melhor jogador, o melhor zagueiro do Brasil. O Gustavo Gomes é hoje, mas o Thiago Silva é um nível... Mano, é um nível absurdo, tá ligado? Cara, pela idade dele, pessoal, eu vou oferecer o valor de mercado. Um pouco abaixo do valor de mercado. Vamos ver se aceita. Caramba, não quiseram não, cara. Deixa eu colocar a cláusula de venda. Ele tem 38 anos. Será que vai dar esse bug? Aumentei a cláusula de venda. 13 milhões com cláusula de venda. Vamos ver se aceita. 15 milhões e 200 pelo... Mano, caro demais para um jogador. 15 milhões, parça. Pô, eu tô achando meio caro, hein, velho? 14 milhões e 500. Nem eu, nem você, vai. Ah, Lele, que conseguimos acertar com o Chelsea. Agora, o salário eu vou esperar. Certo? Ah, não posso esperar. Eu tenho que acertar já, né? Bom, vamos esperar. Não posso esperar. Eu tenho que negociar com ele, senão vai dar ruim, né? Então, já vamos negociar com o Thiago Silva, pessoal. Beleza? Olha o Diniz aí, ó. É bom ver vocês. Obrigado por vir, por favor. Tem que trabalhar forte aqui. Tem que trabalhar muito forte aqui no Fluminense. Vamos lá, pessoal. O Thiago Silva vai negociando a sua volta para o Fluminense. Hum, importante, né, pai? Crucial. É lógico, né? 8,5 de over, né, papai? Dois anos de contrato. Desconsiderar multa recisória. Ele vai ficar duas temporadas aqui no Fluminense, né? É contra-oferta, nem tem essa grana. Tá ligado? É, rapaziada. Sei lá, hein, mano. Se vai dar em... Sei não, viu? Sei não, viu, papai? Se ele vai aceitar essa redução de salário, viu? Não sei. Vamos ver. Puta, eu só tenho 67 mil para oferecer para ele. Metade do salário dele, cara. Ah... Ó. Bônus. Não tem bônus nenhum, não. É 67 mil e poucas, irmão. Nossa senhora, velho. Contra-oferta. Cara, se eu posso oferecer essa luva para ele? Puta, mano. Eu vou ter que... Mano, luva é fogo, rapaziada. Oferecer luva para o jogador acaba com o jogador. Acaba com o... Acaba com a negociação, mano. Vai, vamos oferecer... Nossa, luva é fogo, mano. Eu não gosto de trabalhar com isso. Que aí quebra o rendimento do clube, velho. Vai, vamos ver. Puta, mano. Ele quer porque quer isso, velho. Vamos abaixar um pouquinho aqui as luvas. Vamos ver 105. Caramba, velho. Eita, nóis, viu, mano. Vai diminuir um pouco. Bom, vai ter que ter... Vai ter que ter tempo, viu. Vai pensar na proposta, mas... Bom, meus brothers. Dito isso, vai começar o campeonato carioca, senhoras e senhores. Vamos jogar duas partidas hoje. Fluminense e Botafogo. Pô, já é um título muito importante, né, cara? E a gente está com o Pet V3 atualizado do FIFA Mania. Beleza, pessoal? É... Cara... Nossa, o Thiago Silva ia cair como uma luva aqui, hein, mano? Ia ser o Nino e o Thiago Silva. Mas, por enquanto, pode ser o Felipe Belo. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no elenco do Fluminense. É um elenco bem jovem, né, cara? É a molecada daquele jeito mesmo, papai. Cara, vamos jogar dessa maneira, certo? Estamos jogando. O Fluminense vem dando resultados dessa maneira aqui, mano. Segue o baile. Segue o baile, beleza, pessoal? Vai deixando o seu joinha se você curtiu esse início no Flusão. Fluminense, Botafogo. É isso, né, meu parça? É isso. Vamos lá, cara. Fluminense, Botafogo. O início do campeonato carioca. É isso aí, a gente já começa daquele jeitão, meu truta. Ah, moleque. Vambora, hein, mano? Boa. Vamos lá, parceiro. Eu coloquei TNT Sports, rapaziada. Não sei se vocês querem um outro tipo de placar. Vocês preferem o da Globo, do Sport TV? Eu dei uma mudada aí. Coloquei o TNT Sports ao vivo lá em cima. Mas aí fica a critério de vocês, mano. Que vocês escolherem o que vocês acharem mais da hora. Comente aí embaixo, tá? Vamos lá, pessoal. Bala rolando. Cara, mano, tá lá com a com o placar da KZTV, tá ligado? É diferente. Fazendo um negócio diferente. Tá todo mundo com os da Globo, né, mano? Sei lá, mano. Vocês que sabem, velho. Olha aí, Marcelo. Recuperou, cortou de novo. Vamos, Marcelo. Não, Marcelo no Flusão, hein. Mas nós trazemos o Thiago Silva. Aí não é briga por tudo, hein? Samuel Xavier, lembrando que está com os sliders já, pessoal. Jogou no Arias. Arias Jacarés. A sorte está lançada. Puts, grila, viu, mano? Estamos com sliders, rapaziada. Olha aí, girou de novo. Boa, calma. Volta. Vem Tietê na velocidade. Tirou a bola. Isso aí é novidade, hein, mano? Vocês não tinham visto esse placar ainda da KZTV aqui com o TNT Sports. Olha na batida. Bela defesa. Calmou Samuel Xavier na tranquilidade. Boa. Vem o Marcelo. É a torcida do Fluminense. O tricolor das laranjeiras. Vem André, Martinelli. Girou no Keno. Keno, bola aqui no Marcelo. E vem no primeiro lance. Olha aí, Marcelo. Corta a bola para dentro. Cortou, soltou a bola no Keno. Eu estou empolgado com essa série, brothers. Olha aí o Martinelli na batida no primeiro lance. Olha só a defesa dele. Vamos para cima, Flusão. Olha o Diniz aí, ó. Olha o Diniz aí, meu irmão. Vamos embora. Ganso. PH Ganso. O time do Fluminense está redondo por enquanto, pessoal. Mas não é só o suficiente ganhar um título. Tem que ganhar os títulos, rapaziada. Não adianta só jogar bem, mano. Soltou a bola no 1, 2. Pressão. Dei nada. E vem o Fluminense. Jogo André. Tocou a bola no Arias. Esse é rápido, hein, velho. Esse é rápido, irmão. Vamos, Keno. Germán Keno passou. Cortou a bola para dentro. Germán Keno no Ganso. André. Ai, meu Deus. Vamos lá, irmão. A gente tem que sair tocando. Isso. É a nossa característica, Ganso. Vamos ver. Qual o Ganso? Olha o passe do Ganso. Jogou no Keno na batida. Defendeu o goleiro. Vamos lá. Paulo Henrique Ganso no cruzamento. Quem vem de cabeça ali. Olha só, meu irmão. Olha só. Tirou a bola. Vem Marcelo. Vamos, Marcelo. Não, meu filho. Foi nada, juizão. De brincadeira esse juiz, viu, parça. Ah, não. E vem Carlos Alberto. Tirou a bola. Olha o perigo. Felipe Melo na marcação. Bola no Fábio. Veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. E vem Keno. Joga a bola no Ganso. Vamos, Ganso. Vamos, Ganso. Na batida. No rebote. Soltou no Marcelo. Marcelo jogou no 2. Olha o Ganso. Olha o Ganso. Tem um ótimo passe. O Ganso jogou a bola no Keno. Keno de novo. Dominou. Cortou a bola aqui no Martinelli. Martinelli. Girou o Martinelli. Olha aí. Tocou a bola. Keno. Girou o Keno na batida. Caracoliz, mano. Errou o passe, hein? Arias. Tocou no 2. Olha aí o Keno. Jogou de novo. Keno na batida. É gol. Atoou. Olha o gol. Olha o gol. Vamos. Bola jogada, meus irmãos e irmãs. Tocou a bola, Keno. Você está louco, parceiro. Onde ele meteu essa bola, irmão? Não, na moral. Olha o espaço que ele tinha. Nenhum. Onde ele meteu a bola? No ângulo, irmão. Que isso. O Flusão vai brocar. Vem, Fábio. Joga a bola no Keno. Vamos, Keno. Dominou o Keno Aldinho. Keno Aldinho soltou a bola no Keno. Germão Keno. Cadê o time? Olha aí, Keno. Trabalha a bola com calma. Martinelli. Soltou no Keno. Keno com calma. Jogou de novo no Keno. Keno trabalha. No Marcelo. Girou. Nossa, mãe do céu. Nossa, mãe do céu. Que elástico foi esse, senhor? Joga a bola no Keno. O que foi isso? Meu Deus, o Fluminense joga igual uma orquestra, né? Elástico do Marcelo, hein? Essa até eu fui, hein, papai? Suárez da Praça. Jesus Cristo vem de novo. Jogou a bola. Não. Cortou. Tira a bola. Vamos, Fábio. A bola é nossa. Rapaz, o cara tomou a bola nossa ali. Quase que a gente toma o gol, hein? Sai jogando. Eu falei pra vocês. Eu vou sair jogando. Eu sou doido. Eu já saio jogando normal. Ainda mais com essa proposta aqui que eu vou sair jogando mesmo. Solta a bola no Marcelo. Marcelo. Olha aí o Marcelo. Eita, nós o Marcelo joga demais, hein, parça? Anei de novo jogou. Calmou. Bola aqui no Keno. Kenoaldinho dominou a bola. Corta a bola pra dentro. Solta no Marcelo. Vem Marcelo pelo câmbio de ataque. Olha aí o Marcelo. Girou. Tem o elástico de novo. Eita, nós. Martinelli soltou a bola no Keno. Keno. E o resultado é merecido. Eles jogaram por consciência. Ah, olha lá, olha lá. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas. E o Diniz comemorando, hein, brothers? Olha aí, meus brothers, o próximo jogo. Já dois clássicos, mano. Deixa o seu joinha. É super importante, pessoal. Mano, olha isso aqui, velho. Dois clássicos já, mano. Vamos dar uma poupada no time. Você viu que o time já deu uma cansada, né? Colocou o Manuel no Felipe Melo. O Guga no lateral direito. Marcelo pode deixar. Aqui vai colocar o Lima. Germancano vai ser substituído pelo Alain, certo? Mas aí eles vão entrar no segundo tempo, tá, pessoal? É só pra gente poupar os jogadores e não ter problema. Tem o Jorge aqui, né? Vou deixar o Jorge aqui. Caso o Marcelo... Mano, o time do Fluminense é bom, hein, mano? Para pensar. Vamos lá. Certo, pessoal? Fluminense e Vasco. Deixa o seu joinha, mano. E vamos sim. Bora! Campeonato Carioca. Será que ele guarda hoje? Pega essa visão, meu parça. Pega esta visão, Ness. Certo? Fluminense e Botafogo. E Botafogo. E Vasco. Já foi Botafogo. Maracanã daquele jeitão, pai. Lotado. Até o talo, meu parceiro. Vamos embora. Olha essa blusa do Vasco, malandro. Top, 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 top. Vamos pra cima, hein, mano? Bola rolendo. E vem o Fluminense. Ô, louco. Não, não, não. Calma. Ô, juizão. Caramba, velho. Que isso, Pedro Raul. Malandro, na moral. Olha essa entrada aí, parça. Tá louco, cara. Você é louco. Primeiro lance ainda, papai. Que isso. Vamos trabalhar a bola, Guga. Estamos poupando alguns titulares, tá, pessoal? Ó, passou, não tá, hein? Não tá impedido. É o Fluminense, olha aí, jogou a bola pra trás da batida. Caramba, foi pra fora? Desacreditar não, molecada. Vocês tem que correr aí, velho. Mostrar que vocês tem qualidade aí pra brigar pela titularidade, mano. Ganha, Guga. É nóis. Aqui é nóis, parça. Eu tô falando que é nóis. Arias girou. Meu irmão, quero ver pegar o Arias na velocidade. Cortou Arias na velocidade. Joga no Alain, irmão. Olha o Alain, vamos. Alain. Não deu em nada. Essa bica. Marcelo. Não vou dar chutão, mano. Só girada de jogo, ó. Girada de jogo, ó. Essa aqui, ó. Aí é coisa linda, ó. E aí pode. Olha aí, dominou. Que domínio é esse, irmão? Não. Eu pedi pra ele matar no peito a bola. Ele fez um domínio ridículo. Ridículo domínio. Vamos unir no janta. Janta o Pedro Raul. Ele já deu um carrinho nóis lá. Boa, parceiro. Mas aqui nós joga a bola, papai. Aqui nós joga a bola, irmão. Não é desleal, não. Tirou. Ih, no peito. Soltou o Arias. Ô, 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 juiz. Não, calma. Esse carrinho aí, velho. Que... Ah, machucou, mano. Machucou o Arias, velho. Ô, que que é isso? Esse carrinho aí, velho. Ô, tá maluco, mano. Tá maluco, machucar o Arias. Ô, que saco, hein, velho. Ah, é pra um cano mais próximo aqui, né? Pô, sacanagem isso aí, viu? Meu Deus, essa ideia é boa. Lima, ó, Lima. Vai. Vai. Ai, tá impedido, mas não tá, não. Lima de novo. Vamos, Lima. Na velocidade, olha o Fluminense. Brigando, só tem jogo difícil. Joga a bola no primeiro ponto. Batida. No rebote. Bate. No cano. Olha o gol. Olha o gol. É do Fluminense. Contra tudo e contra todos, viu, mano? Pelo amor de Deus, mano. Os caras batem demais, rapaziada. Demais, viu, mano? Tem que pagar o geral. Não é brincadeira, não. Demais. Ah, louco, sobrou a bala de irmão cano. O goleiro quase catói, né? O goleiro quase catói. O dominó, sentou o canudo ali, ó. O goleiro com tapa na bola. Não, não, não. Boa time, boa. Cobre, Marcelo. Cobre, Marcelo. Manuel. Manuel. Isso aí, Manuel. Dá entrada nele. Igual ele tá fazendo em nós, filho. É poucas ideias. Vai tomar entrada mesmo. Vai expulsar agora, juiz. Seu ladrão. Olha lá, mano. Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo, rapaziada? Eu recebi dois carrinhos. Igualzinho esse aí, ó. Aí o meu, ele é expulso. Ah, mano. Você tá de sacanagem, né, juiz? Quer dizer, eu tenho que apanhar aqui. O FIFA quer dizer que o FIFA entende. Não, o Gui tem que apanhar, né? O Gui tem que apanhar aqui. Aí pode tudo. Ah, para com isso, velho. Pelo amor de Deus. Ai, gente, viu? É cada uma que eu vejo na minha vida, viu? Põe o Ganso aqui, vai no André. Deixa o Piranha aqui. É, vai ter que... Faz uma linha aqui. Isso. Deixa eu ver. O Alan caindo. O Keno cai... Deixa o Keno cair do outro lado. Você vê como é errado isso aí, viu? O que é isso, caramba? Coloquei errado aqui. Pera aí. O Keno cai desse lado. Vou pôr o... Acho que eu vou colocar o Samuel Xavier no Guga. Beleza, pessoal? Tem que jogar improvisado, porque o Juiz tá... Olha o Marcelo. Soltou no 2. Vem Keno. Keno joga no Germancano. Decide isso aí, Keno. Decide isso aí, Germancano na batida. Parou! Germancano é do Fluminense. Contra tudo e contra todos. Keno é o nome dele. É o nome dele. Vamos! Aramba! Segura ele, meu irmão. Ah, Juiz. Vou pôr pra lá, malandro. Na velocidade de passar. Ah, demorou pra passar, velho. Olha lá. Olha lá. Você viu, rapaziada? Você viu o carrinho que eu levei ali? Filha da mãe. Cortou a bola de novo. Soltou. Germancano vai pintar o hat. Trink! Na trave! Jogou no Alan. Alan, olha o Germancano sozinho aqui, irmão. Na cabeça, vai pintar o hat. Trink! Esquece tudo, parça. Olha, na moral. Na moral. Na moral. Faz o L de Lucas. É de Lucas. No calma, gente. Não tem política aqui, não. Vou parar de fazer isso aí, então o pessoal vai achar que é política. Germancano! É do Fluminense! Vai, Juiz. Rouba! Rouba! Toma lá. Com a menos, hein? Bora! Miguel Vasco. Mesmo roubando. Olha aí. Lá vem o Pedro Raul Goltz, cara. Caramba, se o campeonato do Carroca for assim, mano, vocês vão ficar felizes de ter uma série dessa, hein? Caramba, velho. 3x1, Pedro Raul, mano. Vamos, Ganso. Abre a bola. Olha aí, elástico. Girou. Xiii, Maria. Cortou de novo. Trabalha. Felipe Melo. Lançou aqui. Belo lançamento. Olha o Aquino. Aquino. Você tá de sacanagem. Você foi da toa que tomou toa. Felipe Melo. Calmou. Trabalha. Marcelo vai ter que ser poupado no próximo jogo, hein? Felipe Melo. Não. Meu Deus. Tirou na tranquilidade, mano. Nino. Calma. Ó. Felipe Melo aqui, irmão. Acabou! Contra tudo e contra todos. Que arbitragem horrorosa. E dá a bola, Bucano, lá. Dá a bola, Bucano. 100% de aproveitamento. Duas vitórias em dois jogos. E aí? E um bom futebol. Adiantou roubar, Juizão? É um início excelente. E mostra que o time quer e pode avançar. Não adiantou roubar, Juizão. Não adiantou roubar, Juizão. Flusão da massa. Flusão da massa com o Germancano. É isso, parceiro. É isso. Ah, dormir, velho. Tá de brincadeira. E meus brothers, vou ficando hoje por aqui, mano. Deixa o seu joinha. É super importante pra continuação na série. Vai dar o que falar essa série. E vamos juntos tentar fazer o Fluminense ganhar a Libertadores. Vamos embora. Vamos embora.